Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e eu vou fazer para vocês mais alguns probleminhas de esfera, fuso e cunha, ok pessoal? Vamos ver esse aqui, uma esfera de madeira com raio de 5 centímetros, raio igual a 5 centímetros, foi serrada de tal forma que os dois cortes formaram um ângulo de 18 graus. Vamos determinar, letra A, a área do fuso. Cortou de um lado, a cunha cortou do outro, então vamos achar a área da cunha aqui, certo? Então, a área da fuso. A área do fuso é igual a r² dividido por 90. A área do fuso vai ser igual a π vezes 5² vezes 18 graus dividido por 90 graus. Eu vou dividir o 18 por 18 vai dar 1, 90 por 18 vai dar 5, dá para simplificar. A área do fuso é igual a 5², 5 é 5, 25, 25π sobre 5. 25 dividido por 5, vai dar 5π centímetros ao quadrado. A área do fuso nós já fizemos. Para fazer o fuso, vamos fazer o fuso, volume da cunha, volume da cunha, volume da cunha é igual a π r³ vezes α, dividido por 270. Então, o volume da cunha é igual a 5³ vezes α, que é 18 graus. Então, o volume da cunha vai ser igual a 5³, 5 vezes 5, 25, mais 5, 125. 125π, que dá para simplificar o 18 com 270, aqui fica 1 e aqui fica 15. Então, sobre 15. Então, o volume da cunha é igual a 125 dividido por 15, que vai dar 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8. 8 mais 4, 12. Vai sobrar 5. Quero continuar, vírgula e 0. Vai dar 3. 3 vezes 15, 40 e 5. Vai sobrar 5. Se eu aumentar aqui, vai dar outro 3. Vai dar uma dízima, ok? Então, o volume da cunha é 8,34π cm³. Ok, que o fuso é 5π cm². E aqui a resposta, o volume da cunha é de aproximadamente 8,34π cm³. Vamos fazer o outro aqui também, já aproveitando a folha, o papel está difícil aqui. Então, vamos ver. Calcula a medida do ângulo de um fuso, cuja área é de 50π m². E a esfera, e a esfera que o contém, possui raio 10. Então, o raio é igual a 10 metros. A área do fuso é igual a 50π. A área do fuso é igual a πr² vezes α, dividido por 90. A área do fuso é igual a 10, o raio é 10², e eu quero achar o ângulo α. Então, vai ficar 50π é igual a 10², é 100π². ao quadrado, deixa eu passar para cá. Então, 100π α é igual a 50π. vai dar 90 vezes 50, vai dar... 1, 2, π, dividido por 100π. Cancelo esse π com esse π, esses dois zeros com esses dois zeros. Então, α corresponde a 45 graus. É uma observação que o 30 graus é igual a π sobre 6 radianos, 45 graus é igual a π sobre 4 radianos, e 60π é igual a π sobre 3 radianos. Ok, pessoal? Tá aí. Então, resposta... Calcula a medida do ângulo. A medida do ângulo é 45 graus. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, toquem o sininho e compartilhem com seus amigos. Se vocês gostaram...